E aí rapaziada, tudo suave, tudo tranquilo, hoje eu vou mostrar pra vocês os plugins essenciais pra você construir Esses plugins aqui são os que todos os builds utilizam, todos os builds tem um nível um pouquinho maior Eles sabem utilizar todos eles, eu vou mostrar pra vocês, então vamos lá pra vocês Vamos começar pelo começo, vamos começar pelo Fowler Fowler é o plugin principal pra qualquer constritor fazer as suas construções E ele, além de proporcionar uma rapidez melhor, ele propõe alguns comandos também Como PRCatenary, ele tem um Rotate 45 melhor, várias outras utilidades Então, é, o Wordedit puro já acabou muito tempo, nem o constritor usa, agora é só o Fowler Bom, os comandos, como eu já citei por agora, foi o PRCatenary, o //set, //rotate, //replace Tem muitos comandos, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês com todos os comandos básicos do Fowler Tá, mas por exemplo, no Fowler são esses os comandos principais dessa utilidade do Fowler Substituir o Wordedit puro Ele não deixa o servidor cair, ele vai precisando por partes, então o seu servidor não cai Mas enfim, é, com certeza um dos melhores plugins que tem pra construção O Go Brush, ele, ele serve pra fazer terrem É, a ferramenta dele é um Flint, você vai clicar com o botão esquerdo Vai selecionar os brushes Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, ah, instalei o Go Brush Só que eu não consigo usar ele, não aparecem os brushes É porque você tem que instalar os brushes também, entendeu Os brushes são separados Tem alguns, alguns gringos que vendem os brushes, você pode comprar Mas, mas também tem alguns brushes free Ó, ele serve pra fazer esses terrenos aqui Você vai escolhendo os brushes aqui, ó Você vai alterando, ó, você vai fazendo a sua construção É um plugin ótimo Melhor coisa que existe pra fazer terrem Além do Word Machine, claro Mas, é muito, muito bom O Go Paint é da mesma que é do Go Brush É o Arcane X Ele faz muitos plugins, é Ele faz muitos plugins de construção É um cara muito gente boa É, a ferramenta do Go Paint é a pena Só que você tem várias opções Você tem que dar uma estudada aqui Muito legal também Seleciona o Brush Type Muito legal É uma coisa que ajuda muito, realmente Bom, vamos pro CS Build O CS Build, vocês também já conhecem É, ele tem alguns commands principais Eu vou deixar o card do CS Build se eu lembrar Mas se não, tá na descrição E você dá uma olhada lá O CS Build é um plugin que tem algumas utilidades muito maneiras É um plugin meio antigo, mas ele tem umas utilidades muito maneiras Na verdade não é um plugin, é uma extensão Então, ele é um pouco diferente do meu normal É, o Favs é o nosso bom e velho Voxel Sniper Só que com uma versão mais, mais atualizada Remasterizada Com algumas utilidades novas Bem legal O Favs também O Arsion é a maior criação do Arcane X Ele tem algumas utilidades Inclusive esse barra, barra, fonte aqui É, isso aqui eu não escrevi à mão Foi barra, 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 fonte Barra, barra, text E escrevendo o que eu queria escrever Então, muito maneiro É, também tem o, o Arsion E também tem o titular do Barry Balder Que faz aquelas pedras maneiras E várias outras Vários outros commandos muito irados Por aí Enfim É, esses são os plugins principais Enfim Enfim, esses são os Enfim, esses são os plugins principais Que qualquer construtor tem que usar E todos eles são disponíveis aqui na Beatles Refuge Então é só você entrar E qualquer dúvida, só me chama Eu tô sempre online aqui Agora eu sou o moderador da Beatles Refuge Então é muito legal pra poder ajudar vocês e tal Qualquer coisa, é só falar comigo É, enfim É, no próximo vídeo eu vou falar alguns comandos básicos do Fowl É, pros consultores iniciantes Então, é isso aí Valeu rapaziada, é nóis É, pros consultores iniciantes É, pros consultores iniciantes É, pros consultores iniciantes